Cadê a maior torcida do mundo? Aleluia! Eita glória a Deus! Jesus foi para o deserto ficar em consagração O inimigo também foi pra fazer a tentação Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão Mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão Jesus disse pouco importa se estou com fome ou não A palavra do meu Pai é minha alimentação Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás então perdeu um a zero pra Jesus O diabo outra vez a Jesus foi provocar Foram pra torre do templo e a serpente olhou de lá Disse pule lá embaixo e não vai se machucar No seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar Jesus disse eu não pulo, o motivo eu vou falar Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu de novo, dois a zero pra Jesus Lucifer levou Jesus Lucifer levou Jesus para um outro lugar E as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar Disse tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar Jesus disse eu não quero, volta lá pro seu lugar Está escrito que o homem só a Deus deve adorar Diga a glória a Deus E com claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu mais uma, três a zero pra Jesus O dragão pensou consigo, já tenho a solução Usar um dos seus amigos pra fazer a traição Jesus Cristo foi pra cruz, sofreu a condenação Pareceu tudo perdido, ser o fim de uma missão O inimigo então pensou, tem um mundo em minhas mãos Mas Jesus ressuscitou, pra nos dar a salvação E com claro que as trevas nunca vão vencer a luz Satanás perdeu pra sempre, dez a zero pra Jesus Glória a Deus!